Oia! Ei, 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 todo mundo aí! Nosso louco amor está em seu olhar Como a Deus vem nos acompanhar Sem perdão, como a primeira Meu amor vem me afirmar Já foi assim, mares do sul Entre jogos de luz, pedras tem dor A vida tem fogo selvagem Agora sim, faz o amor Na rua a luz da cidade ilumina Nosso louco amor Hoje o dia do vem colar Hoje o dia do vem colar Hoje o dia do vem colar E você vai na rua E você vai na rua E você vai na rua A casa do cance A CIDADE NO BRASIL Sempre dá um amor pra não aprender a errar Meu amor, tem que dar um amor, tem que dar um amor Já conhece o amor mais escuro Entre jogos de luz, beleza sem dor A vida tem esforço que eu faço É bom saber Eu vou nascer Na rua de ferro e pina Todo o outro amor Quando eu tenho Eu vou nascer Na rua de ferro e pina Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer